Se liga na receita do Xanil Bahia Segura Olha, saí de casa liso, doido pra namorar No Pix tinha desconto e eu querendo farrear O piseiro tava lotado, as gata tudo facinho A banda tava tocando, sei o que, nem entendi Saí de casa liso, doido pra namorar No Pix tinha desconto e eu querendo farrear O piseiro tava lotado, as gata tudo facinho A banda tava tocando, sei o que, nem entendi A banda tava tocando, mas só tocava assim Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Até que gostei do capitão de areia Mas minha intenção é comer água com meus 10 no Pix Olha, saí de casa liso, doido pra namorar No Pix tinha desconto e eu querendo farrear O piseiro tava lotado, as gata tudo facinho A banda tava tocando, sei o que, nem entendi Saí de casa liso, doido pra namorar No Pix tinha desconto e eu querendo farrear O piseiro tava lotado, as gata tudo facinho A banda tava tocando, mas só tocava assim Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Pense nos 10 que rendeu Comi a bagulho de toda E ainda peguei uma novinha E tchau Voltei hein, estourou E essa menina é marrenta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais braba Quebrando e amassando com o poder da raba A bunda vai, a bunda volta e vai Com essa rapa ignorante No estilo bumbarangue É marrenta demais Impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai 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 Com essa rapa ignorante No estilo bumbarangue É marrenta demais Impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai 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 Mas o sucesso é a Xandia Bahia Xandia Bahia Olha, chegou na minha cama com cara de bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi em uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repetir Bicho, tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela achou nulo, bota, bota, botadinha Saliente, chonou na bota, bota, botadinha Saliente, botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de rir Ela achou nulo, bota, bota, botadinha Saliente, chonou no bota, bota, botadinha Saliente, botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente O nosso parceiro Davi, um gravações O rei dos paredões Meu parceiro Cléo, esse é o C3 Esse é o Moral Olha, chego na minha cama com cara de bandidona Mudou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi em uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada, a malvadona sentou E ainda ficou apaixonada Relaxou nulo, bota, bota, botadinha Saliente, chonou no bota, bota, botadinha Saliente, botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Relaxou nulo, bota, bota, botadinha Saliente, chonou no bota, bota, botadinha Saliente, botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Renome do Complexo, Turma de Marapé Abraçando também a Josafá de Penedo Imperial Burger, o mais gostoso do Brasil Vamos embora! Renome de Chepa Shows, Técia Produções LG Estúdio, é Xandio Maia Vamos embora! Lila Supermercados, Palumadas A loja que veste o Xandinho, vamos se morar Chama que é o Xandinho! Ela vem, bota, pula, bate, novinha Fica à vontade, vem sentando na maldade Que hoje eu quero sacanagem Red de maracujá, com o giro pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada, vai! Mostra a habilidade que essa rava tem Mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa rava tem Mostra o seu talento rebolar, neném De 4, de 4, de 4, é a bola Nesse rava, ela vem de 4, de 4 Ai, ai, cara! De 4, de 4, de 4, é a bola Nesse rava, ela vem de 4, de 4 Ai, ai, cara! Ela vem, bota, pula, bate, novinha Fica à vontade, vem sentando na maldade Que hoje eu quero sacanagem Red de maracujá, com o giro pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada, vai! Mostra a habilidade que essa rava tem Mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa rava tem Mostra o seu talento rebolar, neném De 4, de 4, é a bola Nesse rava, ela vem de 4, de 4 Ai, ai, cara! De 4, de 4, é a bola Nesse rava, ela vem de 4, de 4 Ai, ai, cara! Meu parceiro, ré, vai o com som! K&N, Scott, Inglês e o Real Bahia Tamo junto! Upa! E essa é hit, hein? Upa! E virou hit nacional, tá todo mundo escutando Refazendo a dancinha do tirando e colocando Se você não aprendeu, o Xandinho vai te ensinar Aumenta o som DJ que a festa vai começar Refaz o vapo, vapo e o pega-pega Refaz o galopinho que eu empurro na pé-pega Refaz o galopinho que eu empurro na pé-pega Refaz o vapo, vapo e o rapo e o rapo E essa é hit, hein? E chama o Xandinho! Revirou hit nacional, tá todo mundo escutando Refazendo a dancinha do tirando e colocando Se você não aprendeu, o Xandinho vai te ensinar Aumenta o som DJ que a festa vai começar Refaz o vapo, vapo e o pega-pega Refaz o galopinho que eu empurro na pé-pega Refaz o vapo, vapo e o pega-pega Refaz o galopinho que eu empurro na pé-pega Refaz o vapo, vapo e o pega-pega Refaz o galopinho que eu empurro na pé-pega Refaz o vapo, vapo e o pega-pega Refaz o galopinho que eu empurro na pé-pega Regia Estúdio, peça e aplaudições Alô galera do GSD, vamos juntos E bora, bora, que hoje é o dia Eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é o dia Eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam da cachorrada Olha a sequência de botadona na rabada Essa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e nebulada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e nebulada Vai ser pá, pá, pá Ela só quer só cadão Sentadinha e nebulada Vai ser pá, pá, pá É, pá, nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e nebulada Vai ser pá, pá, pá Pá, nessa malvada Paredinha do Moqueca O homem mais estourado de real Alô, tomate e paredão Tamo junto, hein E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava E chamo as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava E chamo as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e nebulada Vai ser pá, pá, pá Pá, nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e nebulada Vai ser pá, pá, pá Repá, nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e nebulada Vai ser pá, pá, pá Repá, nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e nebulada Vai ser pá, pá, pá Repá, nessa malvada Segue lá as nossas redes sociais Arroba Xandil Bahia Mas o sucesso Estourado É a Xandil Bahia Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 No chão novinha 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 No chão novinha 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 E vai no chão novinha 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 No chão novinha 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 Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Vambora Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, 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 novinha No chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás O que é isso? Música Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente e viajando no movimento Na hora na minha mente de se empurrar de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho supermerdo Tu não tem vez cura, nem deve ser cura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Só vá por vá por malvadão, oh, oh, oh Ela solta beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que prisão Vai com calma meu coração, oh, oh E deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta, em burrosa do calçadão Aí todo povo comenta, no tempero dela tem pimenta E deixa ela passar, em câmera lenta E até vagabundo se orienta, em burrosa do calçadão Aí todo povo comenta, no tempero dela tem pimenta Galera da Imperial Burger Josafá de Peneiro Lá em Alagoas, meu irmão Esse é o estourado, hein Vai, vai, vai Chama que a Xandiva Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora minha mente passa porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho supermerdo Tu não tem pescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Só vá por vácuo do malvadão, oh Ela solta beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que prisão Vai com calma meu coração, oh E deixa ela passar E em câmera lenta Até vagabundo se orienta Em burrosa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta E deixa ela passar Em câmera lenta E até vagabundo se orienta Em burrosa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Galera da Panu Modas Supermercado de lá em Jandaí da Bahia Tamo junto, hein Ah, que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um desande De um som de mal e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ah, que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um desande De um som de mal e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade De um cara que era do caralho Se eu deixei de vontade, eu fico sem Você vem com o que novo, eu fico sem A caramba de novo, eu fico sem Você vem com o que novo, eu fico sem Você vem com o que novo, ah, ah, ah Galera da equipa flex, vai lá na caju Chama a caxelinha É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade De um cara que era do caralho Se eu deixei de vontade, eu fico sem Você vem com o que novo, eu fico sem A caramba de novo, eu fico sem Você vem com o que novo, eu fico sem Você vem com o que novo, ah, ah, ah Vamos assalhar nos paredões Os divulgadores aí que derrubam o Xandinho Tamo junto, hein? Chama a caxelinha Chama a caxelinha Tô curiosa Mas quer saber se o papai tem um macete Você tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Ou quer saber se o papai tem um macete Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende Chama no sorrinho do Xandinho Vou quer saber se o papai tem um macete Você tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete Ou se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Estourou o papai! Meu parceiro Diogo Freitas Meu parceiro Arthur Freitas Galera Diogo Carvalho Casal em Alagoas Chama Caixão Diva Uuuu! Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau